eu arrumei um novo jeito aqui para arredondar minha madeira fazer vareta com a tupia coloquei uma fresa de bolear fazer rodapé de quebrar aqui e fiz um suporte aqui na aqui na tupia com cantoneira de alumina aqui a entrada aqui aqui onde é que coloca coentra madeira que eu deixei ela com a bloca de oito de meio polegada parece aquela madeira vai entrar aqui rodar justinho aqui e ela vai passar pela aqui a fresa vai cortar ela e a saída aqui vai sair com oito oito milímetros então ela sai perfeita não precisa nem lixar aqui dá para ter uma ideia e essa aqui madeira a madeira molinha pode ver que eu passei ela fica perfeita é só passar uma lixinha 120 só para um lixadinho passar o verniz mesmo aqui da madeira essa madeira mole tem outra aqui que é dura vou passar as duas aqui tá uma pausa bom vou passar aqui pra cá e aí 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 o o o o o o o o E deixa eu ver aqui. Tchau!